Dia dos Pais chegando e o comércio está preparado para não deixar ninguém sem uma lembrancinha. A data é a quarta mais importante para as vendas e serve de termômetro para o desempenho do setor no segundo semestre. Este ano, a comemoração deve movimentar quase 14 bilhões de reais. Os shoppings continuam líderes de vendas em todas as datas comemorativas, mas neste Dia dos Pais estão quase empatados com as lojas online. E quem está pensando em comprar pela internet precisa reforçar a atenção com a segurança dos sites para evitar fraudes e ficar atento com os direitos do consumidor. Comprei pela internet, o produto chegou, eu não gostei, eu tenho prazo de sete dias para poder devolver esse produto para o fornecedor. A gente conselha muito para o consumidor, fique muito atento. Busque informações sobre aquela loja, sobre aquele site, veja se tem aquele cadeadinho de segurança que está no topo da página do site. Busque informação junto aos órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, que soltam listas de sites fraudulentos. E se ele identifica qualquer irregularidade, que denuncie aquele site para a gente, para a Secretaria Nacional do Consumidor, ou para os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs. Porque a partir daí a gente consegue retirar aquele site do ar e proteger o cidadão. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, feito em todas as capitais do país, cerca de 93 milhões de brasileiros devem ir às compras para o Dia dos Pais. No ano passado nós tivemos uma média de 57% da população ativa realmente comprando, e esse ano nós esperamos 61% da população comprando. O gasto médio por pessoa será de quase R$ 150. Muitos estão deixando a compra para a última hora. Estou pensando em comprar, acho que perfume, na loja de perfumaria. Ainda não comprei, mas estou avaliando aí o preço. O que tem mais em conta, só para não passar em branco mesmo. Roupas, perfumes, calçados e produtos eletrônicos estão entre os itens preferidos dos consumidores para presentear os pais. Perfume mesmo, acho que é mais fácil de acertar e agradar a ele, entendeu? E para alegrar os pais sem ter dor de cabeça, no shopping ou comprando pela internet, vale anotar mais algumas dicas. A gente conselha que o consumidor faça uma pesquisa de mercado, que ele escolha o produto com muito cuidado, não compre de última hora, porque geralmente os preços estão acima do valor normal, que ele busque promoções e que ele não se individe, que ele não consiga pagar futuramente o produto para poder agradar um pai, o seu familiar, o seu parente e acaba se prejudicando.